Profinho, o que eu posso estudar para o Enem nas férias? Que não seja tão pesado, porque eu não estou afim muito de pegar pesadão nas férias, mas eu já quero dar meus primeiros passinhos aqui para já começar a ter vantagens sobre as outras pessoas na redação do Enem. A pior coisa que você pode fazer é começar a estudar do jeito errado, de qualquer jeito. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo aqui com os top 5 erros de gramática que muita gente comete na redação do Enem, já bota assim nos comentários, faz o top 5. Esse vídeo aqui, ele é para te dar um roteiro levinho de 3 diazinhos que você vai estudar nas suas férias e você vai começar já a pegar um ritmo de estudos melhor do que o seu concorrente. E a terceira dica é a mais importante de todas, dá uma olhada. A primeira coisa que você tem que fazer é ler a lista dos passos obrigatórios para a redação do Enem. Prof, como que eu sei? Como é que eu pego essa lista? Essa lista aqui, muito linda. Galera, esses são os 10 passos que você tem que colocar na sua redação do Enem. Na verdade, tem um ou outro que é facultativo, mas a maioria é obrigatório. Abordagem, tese, antecipação argumentativa, toque frasal, fundamentação, aprofundamento, reflexão crítica, breve retomada, proposta completa, já com 5 elementos e um final feliz. Cara, que é muito bom isso, cara. Muito show. Ó, no finalzão do vídeo, eu vou deixar uma sugestão de um vídeo que vai te ajudar muito. Então, acabou isso aqui, já toca no outro para tu já começar. Eu ia custar a ver. O dia 2, depois de você ter feito o dia 1, dá para o dia 2, óbvio, né? Você vai ler a lista das 5 competências da redação do Enem. Aliás, não adianta nada você começar a estudar a redação sem antes saber quais são os critérios de correção. Muita gente ignora isso no processo e é um grave erro, erro gravíssimo. Quais são as 5 competências, profinho? Competência 1, ó, gramática. Competência 2, questão de repertório e domínio do tema. Competência 3, mostrar argumentação aprofundada, projeto texto. Competência 4, é coesão. E competência 5, proposta de intervenção. Tu tá gostando desse vídeo, eu sei que tu tá gostando. Se você quiser a minha ajuda, quiser ser meu aluno nessa jornada para o Enem e ser o meu sexto aluno, aluno, tá? Mil? Você vai... Você vai deixar... Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. E ser o meu aluno, você pode entrar na Masterclass Enem, que é o meu treinamento completo de redação e de linguagens para você conseguir tirar um notão e passar na tua faculdade. É muito lindo, eu sei que tu gosta. E ao dia 3, você vai ler Redações Nota 1000. E você vai ler essas redações de qualquer jeito? Não, você vai ler analisando já, seguindo esses 10 passos. Seguindo a abordagem, a tese, a antecipação, o toque frasal. Então, tu já vai fazer uma análise criteriosa. E se você ficou até o final do vídeo, porque você viu bastante valor aqui, eu vou deixar agora uma sugestão de vídeo, que eu vou... Nesse vídeo que eu vou deixar de sugestão, eu estou analisando as redações das minhas 5 alunas que tiraram mil. Toque nesse vídeo aí, que eu estou mostrando do ladinho aqui para você e já continua vendo, vai.